E aí galera, trazendo mais um vídeo hoje aqui no canal de Zé Orlando Oficial E hoje vou estar mostrando pra vocês aqui ó A porta isca E vou mostrar pra vocês Como é o processo dela de colocar a isca aqui dentro A gente tá comprando a isca, não sabe como é o processo dela Tem uma chave aqui, eu nem trouxe a chave, eu deixei pra ali a chave Uma chave de plástico Você vai posicionar ela e deixar ela vertical assim pra abrir Você vai colocar ela assim e vai rodar Rodar e você vai puxar Uma chavinha de plástico ela vem grudada do lado Vem grudada Aqui galera Você vai abrir Aqui tem esse ferro galera Tem esse ferrinho aqui Esse ferrinho aqui, se você for colocar um bloco estruçado Ou uma iscazinha Tipo um bloco que já tem um furo também no meio Que ele vem próprio pra cá Mas também tem um bloco estruçado também Que dá de furar ele aqui E deixar ele engatado aqui ó Que o rato ele vai entrar por aqui Ou por aqui E vem aqui comer aqui Se você não tiver o bloco estruçado Ou uma iscazinha que a gente coloca aqui no ferrinho Olha aqui como que é ó Aqui dentro tem um Esse molotezinho aqui pra colocar A iscazinha também Tem essa iscazinha aqui Essa iscazinha é top A iscazinha rosa E tem essa outra aqui Essa iscazinha aqui também Que é adicionante de girassol também Você vai colocar aqui Só informando pra vocês Que esse porta iscazinha não é pra prender o rato aqui dentro Por exemplo Por exemplo A galera pode pensar assim O rato vai entrar aqui Nesse buraco E ele não vai conseguir sair mais Não Ele vai entrar aqui dentro Pra comer a isca aqui Por exemplo Esse porta iscazinha É no caso Você tá no canto Que tem gato Tem cachorro Tem criança pra pegar Larga um bicho Que vai ficar trancado Aqui você vai colocar a isca E vai trancar ele O rato vai ter acesso aqui Dentro A gente come aqui Não é pra prender o rato aqui dentro É um porta isca Aqui vai ficar preso aqui dentro A ração O veneno do rato Pra ele vir É Comer E ficar protegido De qualquer animal Pra não comer o veneno do rato Você vai colocar aqui dentro Depois de colocar aqui dentro Você vai fechar E vai ter só espaço Buraco Um lado e do outro Que é pro O rato é Sair Com medo E vai sair de novo Não é pra prender o rato Você vai colocar o veneno Dentro aqui E fechar Você vai conseguir abrir Só apenas com a chave de novo Então galera Aí quem É Não sabia Como usar O porta isca Então é isso galera Quem não Não sabia Como era o processo Só quero aí Que vocês deixem o like Pra mim aí E Se qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu estarei Respondendo vocês aí Tchau 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 Obrigado.